Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindos ao canal Professora Atualizada. E hoje nós teremos um papo bem zen. A nossa convidada de hoje é a minha eterna professora, Simone, que além de professora universitária, também é yogini. E ela vai vir falar pra gente um pouquinho de como é o yoga, de quais são os benefícios do yoga, principalmente pra nós, da educação, que estamos passando por diversas emoções nesse momento de pandemia. E ao final da nossa live, teremos uma pequena prática também pra poder experimentar um pouquinho desses benefícios. E eu vou aguardá-la, ela entrar aqui na live, pra poder convidá-la. Sejam muito bem-vindos, Jailza, Renan, Érica, Val, Tyson. É muito bom tê-los aqui. Vamos entrando. Aproveitem e vão deixar nos comentários o que vocês estão sentindo, se vocês já praticaram yoga alguma vez. Bem-vindo, Constâncio. Estamos aqui aguardando a professora Simone acessar a nossa live. Bem-vinda, Rose. Olá! É um prazer ter ela aqui no canal Professora Atalizada. A gente sempre tem professores que a gente guarda com muito carinho no coração. E a senhora é uma dessas pessoas, não só como professora, mas como ser humano. Obrigada por aceitar o convite de participar aqui no Professora Atalizada dessa live. Ai, minha linda, eu já até trouxe o lencinho hoje. Porque, ai, é muita emoção, não é? Fico muito feliz de estar aqui com você, viu? Com os nossos convidados, né? Sempre pessoas tão queridas, seja do direito, né? Nossos alunos, amigos. Muito gostoso de estar aqui com você. E eu gostaria de saber um pouquinho, professora Simone, a senhora que é professora universitária e encontrou yoga, né? Eu queria entender um pouco e também explicar para as outras pessoas que estão aqui nos assistindo que às vezes não tiveram contato, né? Com o que é o yoga. Tá. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, antes de agradecer direitinho, né? Assim, primeiro, Camila é um amor, assim, na minha vida, né? Já antigo, né, Camila? Minha aluna, já lá no comecinho do seu pai, né? Também, mencionei. Quando eu te conheci, eu nunca vou esquecer. Naquela sala onde você estava apresentando o trabalho. Falei, gente, que coisa linda. Quem é essa moça tão bonita? No primeiro semestre, apresentando esse trabalho com tanta desenvoltura. E olha só, né? Como são realmente as coisas, né? Esse seu coração, esse seu talento, aqui presente, né? E só brilhando. Hoje já concluiu a faculdade de Direito e que bom a gente conseguiu estar junto em alguns semestres e foi maravilhoso mesmo, né? Acho que uma amizade, um carinho para toda a vida. Então, você e sua família, muita gratidão. Aí o seu convite foi uma delícia, porque estarmos juntos e com esse coração, né? Resplandecente, é maravilhoso. Bom, daí a minha trajetória, né? Do yoga. É como a Camila já falou. Tá me ouvindo bem, Camila? Tá bom o som? Sim, sim. O áudio está perfeito. Tá bom. E eu, assim, eu sou professora, na verdade, desde os 16 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar assim, fazia um curso na época de datilografia e aí fui convidada pela própria escola para lecionar. E assim veio o magistério na minha vida. Tem tudo a ver, né? O magistério chegou para mim, não fui eu que fui para ele. E aí eu acabei decidindo fazer realmente o magistério e lecionei no ensino infantil durante muitos anos, mais de 20 anos. Então, a gente também tem essa afinidade, né, Camila? Já do magistério, desde o início. E eu acredito que muitas pessoas que sejam presentes aqui na sua página, né? Do Profa, atualizada, eu estou acompanhando. E é realmente um desespero, né? Dessa postagem. O que é conteúdo? O que é o objetivo? Qual a diferença? Só quem dá aula sabe o quanto isso deixa a gente maluco, né? Para muito além da sala de aula. Então, essa foi minha vida durante muitos anos. E, a paralelo, eu fiz a faculdade de Direito e meu sonho era fazer justiça, né? Então, ser advogada, fazer justiça. E desde pequena não me conformava com as injustiças e vivia me metendo nas confusões que nem eram minhas. E aí, um dia, no próprio Direito e na Advocacia, eu percebi também que esse afã de fazer justiça ficava muito limitado. Quando você tem que se sujeitar a uma decisão do juiz que, às vezes, né? Não são todos os casos, tem juízes incríveis. Mas tem muitos também que dizem, olha, problema seu, né? Não gostou, recorra. E quanto que tem uma pessoa do outro lado passando fome, passando necessidade, né? E que aquilo é uma coisa preponderante na vida daquela família. Então, eu entendi que eu deveria fazer o concurso público para juiz e trabalho. Porque só assim eu daria, vamos dizer, a última palavra. Última, né? A gente sabe que tem instâncias para recorrer, mas seria uma forma de dar mais valor para aquilo que as pessoas vêm requerendo. E não simplesmente ter como um trabalho, carimbo e etc. E aí eu fui estudar para o concurso. E nessa trajetória, foi aí que o Yoga veio surgir para mim, depois de um tempo. Porque tudo que eu tinha aprendido no magistério, de disciplina, método, cronograma e etc. E que sempre funcionou, inclusive para o direito, para ser advogada, a carteira da UAB e tudo. Para a magistratura não funcionou tanto. Porque eu passava numa fase, ficava na outra e assim ia. Até que chegou um momento que a minha psicóloga falou para mim, chega de estudar, você já sabe muito. Você precisa se acalmar, você precisa ficar calma, Simone. Você está levando muita coisa, muita carga com isso. Tem que dar certo, calma, respira. E eu vou te passar um ansiolítico. Aí eu falei, meu Deus, eu odeio remédios. Eu sempre fui muito natureba, vamos dizer assim. Aí eu pensei, a coisa está mal mesmo, para a psicóloga recomendar. E aí eu sempre via no lugar onde eu morava, no elevador, um cartaz, né, que tinha aulas de yoga terça e quinta. Só que eu lecionava nesses dias e eu não podia. E aí eu tive uma quinta-feira, eu tive a janela e eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, quer saber, eu acho que eu vou lá respirar um pouco. Que quem sabe eu passo no concurso daí, né, eu fico mais calma, né. Porque foram várias vezes que eu chorava durante a prova. Eu viajei o Brasil inteiro e tinha lugares como Mato Grosso do Sul, por exemplo, Como Celonde, Cuiabá, aquele calor, né. Como a gente não está habituada daqui. E eu chorava às vezes no meio da prova pensando, o que eu estou fazendo aqui? Sabe como você olha aquilo e você não está nem conseguindo ler o que está escrito lá? E eu pensava, nossa, mas eu sempre fui tão calma, achava que eu era calma, né. Como que isso está acontecendo comigo? E aí eu fui nesse dia para a aula do yoga, falei, vamos ver como que vai ser e eu vou me acalmar. Foi com o objetivo de passar no concurso. E aí quando cheguei lá, a minha primeira aula terminou, eu estava chorando copiosamente. E eu não sabia o que tinha acontecido, sabe. Eu nunca vou esquecer dessa aula, algum colega talvez que esteja aqui comigo, pode ser que era daquela época e vai se lembrar. E eu chorei, chorei, chorei e aí o professor falou, está tudo bem, Simone, fica tranquila e tal. Ele já sabia o que estava acontecendo, mesmo sem me conhecer. E eu falei, nossa, eu não sei o que é, mas é uma emoção, vem uma coisa assim dentro de mim, incontrolável. E aí ele começou a explicar o que era yoga. Bom, eu nunca mais saí do tapetinho, né, para resumir. Porque para mim o yoga era uma prática de posturas e aí eu ia ficar calma. Então muita gente inclusive fala, ah, eu não vou para o yoga porque eu sou muito agitado e eu não consigo ficar parado. Então, para mim era algo que ia me deixar um pouco mais centrada. Mas é isso que a gente vai falar, né, do que é o yoga, né. Puxa vida, aquilo ali era a pontinha do iceberg só. Na verdade ele traz para a gente um autoconhecimento, uma coisa muito grande. E sabe que lá no tapetinho, que eu nunca mais saí, eu percebi que na verdade o que eu estava buscando ali, no fundo, né, o que eu estava buscando no concurso, foi para o yoga por causa do concurso. E aí eu descobri que eu estava no concurso para buscar uma autoaceitação, um autoamor, um empoderamento, que eu achei que ia ter na beca, porque assim, minha mãe falava, filha, mas para que isso? Você já conquistou tantas coisas, né, você é tão respeitado. Por que que você agora cismou que você quer ser juíza? Eu falava, mas a senhora não entende. A gente, quem faz concurso, eu acho que quem está fora do concurso não entende aquilo, né. Realmente é um mundo à parte. A sabedoria dela era muito clara, né. Ela entendia que eu fiz tantas conquistas, mas eu não me sentia satisfeita plenamente. Eu não me sentia realizada plenamente. Era isso que ela estava entendendo. E ela estava querendo me mostrar que era mais do que suficiente para ser feliz. Ou seja, em outras palavras, mesmo alcançando o meu objetivo, eu não ia encontrar aquilo que eu imaginava. Porque a ausência era aqui dentro, não era fora. Não era na beca que eu vestisse, não era no cargo, na cadeira que eu sentasse. Não era isso. Porque eu já havia sentado em várias cadeiras e conquistado vários espaços de autoridade e isso ainda não era suficiente. Então, de fato, eu percebi no tapetinho que a busca era por um empoderamento pessoal, interno, que eu estava buscando fora e não dentro. E por isso eu chorei naquele dia. Porque as camadas começaram a quebrar, o gelo começou a derreter de alguma forma, sem entender. Aquilo me tocou. E o yoga é isso. Realmente ele é isso. Ele é algo que vem e te transforma, sabe? Não em algo que você não é. Ele te conecta com quem você é. E você fala, uau! Antes da gente continuar, eu quero ler alguns comentários aqui. O Fábio, ele está dizendo que a Valentina está te mandando um beijo. Um beijo, Valentina linda! Beijo, Fábio! Ela falou que... Que energia boa a professora Simone tem. Ai, que fofa! A Val está dizendo que admira muito você. E a gente está recebendo assim, ó. Maravilhoso. A Geolan... Geolan Kami, desculpa. Está dizendo que você é maravilhosa demais. E a Erika está dizendo que lindo, que paz. Que live gostosa. Muito obrigada pelos comentários. Eu também, assim... Vou falar um pouquinho de como eu conheço o Yoga. E a senhora é uma das responsáveis. A senhora e a Erika. Foi bem no último ano de faculdade, né? Que... Turbilhão de emoções. E TCC para apresentar. Fora outras coisas, né? Trabalho, vida pessoal. E o Yoga ajudou a amenizar. E dentro disso, meu pai também ficou doente, né? Então, assim... O Yoga, ele me ajudou a controlar as emoções. Porque é o momento de paz, né? Onde você coloca os seus sentimentos para fora. E você consegue controlar os sentimentos que não são tão bons. Mas que, como ser humano, nós sentimos. Né? E os sentimentos que precisam vir agregados para dar aquela equilibrada dentro disso tudo. Porque, às vezes, nós como ser humano, a gente se limita a sentir certos sentimentos, né? Ou a gente tem medo dos sentimentos que estão dentro de nós. E o Yoga foi, assim... O encaixe perfeito para poder demonstrar tudo aquilo que eu estava passando, né? E poder equilibrar o meu mental também. Então, muito obrigada por ter apresentado o Yoga para mim. Comecei com uma prática e... É assim, algo que quando você aprende, você não quer mais deixar. Você sempre tem um lugar para poder aplicar o Yoga na vida, né? É muito gostoso isso. E aí a senhora já começou, contou um pouquinho, né? De como é que começou a praticar o Yoga. E eu queria saber... Até escutei um relato muito lindo da Dona Adelita. Ela fez na sua página. Eu convido vocês para assistirem a esse relato. Que é muito emocionante, né? Porque uma pessoa com limitações e se sentindo limitada para realizar até mesmo o Yoga, né? Eu queria saber... O Yoga, quem pode praticar? Ele tem uma idade limite? Fala... Ah, eu já estou muito velho para praticar o Yoga. Eu estou muito novo para praticar o Yoga. A gente tem que ter um corpo ideal para praticar o Yoga? Como é que é isso? Então, Camila, se você me permite, só voltar um instantinho para falar assim. Então, o que é o Yoga? Porque eu acho que vai responder essa pergunta também, né? Se eu pensar que o Yoga é a prática de asanas... Asanas são as posturas, né? Asana significa acento. Então, a gente tem isso no Yoga como as posturas. Que a gente vê... Você vê no Instagram, você vê nas fotos, nas novelas... Sei lá, em todo lugar... E elas são lindas, né? E você fala... Nossa, eu quero fazer aquilo. Ou... Meu Deus, se eu fizer isso, eu vou direto para o SAMU. Eu não dou conta. Nossa, isso não é para mim. Eu não dou... Eu sou... Por exemplo, eu estou obesa. Ou eu tenho um corpo duro. Eu não sou flexível. E eu tenho um filho de... Vai fazer 18 anos. Ele fala... Nossa, eu não dou conta de fazer isso que você faz. Eu não sou flexível. E como tem pessoas de todas as idades, né? Que dizem isso. Ou que estão fora do corpo, fora do peso, fora... Agora, eu pergunto, né? Para vocês que estão nos ouvindo. O que é o Yoga para você? Porque se o Yoga para você são aquelas posturas... E que você fica invertida, né? Que a gente chama, né? De plantar bananeira popular. Se é colocar o pé na cabeça... Então, se para você Yoga é isso... Yoga não é para você. Yoga não é para uma pessoa idosa... Não é para uma pessoa obesa... Não é para uma pessoa, ainda que jovem, que seja dura. Se para você o Yoga são as posturas... Então, o Yoga é para essas pessoas que são jovens e flexíveis. Agora, se você entender o Yoga como ele realmente é... Não é aquilo que eu estou falando, não, viu, gente? Tudo... Até como operadora do Direito também, né? A gente sabe... Professora universitária também... A gente sabe que tudo a gente tem que estudar... A gente tem que investigar... A gente tem que procurar... A gente tem que ler... A gente não precisa sair acreditando naquilo que a gente ouve. E se você vai estudar um pouquinho do Yoga... Você vai ver que os asanas, as posturas... São apenas uma parte do Yoga. E o Yoga, que ele... Vamos dizer assim... Ele foi codificado... Não descoberto... Mas codificado por Patanjali... Que traz os aforismos... Os Yoga Sutra... Que são... Aforismos mesmo, né? Como preceitos do Yoga... Que ele codificou aquilo que vinha, né? De... Há milhares de anos... Então... Quando ele traz isso... Ele fala... Para facilitar... Ele diz... O Yoga é dividido em oito membros... E o que são esses oito membros... Essas oito partes, né? O Asana, a postura, é uma delas... E quais são as outras... Tantas outras... Que responde, então, Camila... A sua pergunta, né? Então... Uma delas são os Yamas... E os Niyamas... Yamas e Niyamas... São as duas... Duas partes do Yoga... Que dizem... Sobre princípios... Assim como o Direito fala em princípios... Também o Yoga traz os princípios... Que princípios são esses? O princípio do bem viver... De bem viver consigo... E bem viver com o outro... Então... Como muita gente fala... Ah... Eu não vou para o Yoga... Porque não pode comer carne... Não... O Yoga fala da não violência... E esse é um dos princípios... Dos Yamas... Então se... Para você... Por exemplo... Comer carne é... Praticar uma violência... Então você não come... Se para você não é... Então você come... Não existe radicalismo... Mas você sabe que muitas vezes a violência... Como eu estava te falando do concurso... Eu estava praticando uma violência comigo... A violência de tentar alguma coisa... De ficar sem me alimentar direito... Sem dormir... Sem conviver com a família... Com as pessoas... Porque tinha que conseguir aquilo de qualquer jeito... Um objetivo que estava maltratando... Meu físico... Meu mental... Meu emocional... Isso é a rinça... Isso é violência... E essa violência é traduzida em um dos preceitos... Que são os Yamas... Então... Quem é que pode praticar esses princípios de não violência... Por exemplo... Um outro princípio dentro dos Yamas... É dizer a verdade... Dizer a verdade para você... Consigo... Quantas vezes a gente finge que alguma coisa está boa... Está agradável... Quantas vezes... A gente faz coisas que a gente não quer fazer... E a gente não é verdadeiro... Com os outros nem com a gente... Então... Se você acredita que... Praticar esses princípios... Que são a primeira parte do Yoga... É para você... Você quer ser uma pessoa melhor... Você quer ser uma pessoa mais... Mais consciente... De quem você é... Do que você faz... Não fazer mal para os outros... Nem para você... Então... O Yoga é para você... Os Yamas... E os Niyamas... Que tratam da gente mesmo... Desse empoderamento dentro de nós... Sabe... Desse seguir de acordo com o nosso propósito de vida... O meu propósito de vida é o que vai me guiar... E esse propósito de vida é sempre um propósito da alma... De algo bom... De onde você quer chegar... Como diz a professora Lucilena Galvão... Da Nova... Se hoje for o seu último respiro... Você vai dizer adeus... Dizendo assim... Poxa... Eu estou satisfeito com a trajetória que eu fiz... Eu estou deixando alguma coisa para alguém... Uma semente... Daquilo que eu fui... Porque as coisas materiais vão ficar... E vão se perder... Mas e aquilo que eu fui... Foi útil... Ficou alguma coisa para alguém... Então... É aí que a gente... Que a gente vai encontrando esse yoga... Se você pensa assim... Yoga é para você... E aí... Então... A terceira parte... Que são os asanas... São as posturas... E as posturas... Elas são adaptáveis... Se você não põe o pé na cabeça... Não significa que você não faça yoga... Tem posturas simples... Como por exemplo... Tadasana... É chamada a postura da montanha... Que é praticamente... De forma bem simples... Dizendo... É um ficar de pé... Imóvel... Durante os instantes... E é uma postura que empodera tanto... Porque você pensa numa postura... Que se chama a postura da montanha... O que significa... Como você se sente... Quando você entra na montanha... O que vem... Que desabrocha dentro de você... Transcende... É impressionante... Qualquer pessoa pode fazer isso... Ah... Mas... E uma pessoa deficiente... Por exemplo... Que tem um problema... Que vai ficar... Fica numa cadeira... A gente tem casos assim... Que praticam yoga... Casos de pessoas... Às vezes... Ou são idosas... Ou que tiveram algum problema físico... E hoje não podem ficar de pé... Mas é possível você fazer adaptação... Também já dei a prática de yoga na cadeira... Existe... E você pode também transcender nessa prática... Então... O terceiro ponto... Seria os asanas... Que são adaptáveis às condições físicas de cada pessoa... E depois... Segue-se com os pranayamas... Que são os exercícios respiratórios... E eles... Até a gente chamou na live... Para dizer que os respiratórios... Eles vão nos ajudar também... Ao estado de saúde... E nessa época do covid... Nessa época da pandemia... Tanto eles auxiliam... Para que você se acalme... Como também eles auxiliam... Para que você desenvolva... A capacidade pulmonar... Que está lá... E nós utilizamos... Tão pouco do que nós temos... E nesse momento... Tudo que a gente mais precisa é de ar... Não é? E quem está muito doente... Quem está no hospital... O que as pessoas relatam? É que... Poxa... Como é angustiante... Você sentia falta de ar... Sentiu... Preso... Preso... E o ar que não consegue entrar... Não consegue sair... Eu tive alunos já na minha aula... Na prática... Que contraíram o vírus... E que conseguiram passar por isso... Hoje estão bem... Graças a Deus... E por certo... A prática do yoga... Os exercícios respiratórios... Que vinham fazendo... A capacidade pulmonar desenvolvida... Possibilitou em muito... Essa recuperação mais rápida... E de uma forma mais amena... Sem necessidade de internação... Então aí... Nós temos os pranayamas... Que são os respiratórios... Que são a quarta parte do yoga... Quer dizer... Você respira... Como você respira... Como que a gente pode aprender... A respirar melhor... Isso te interessa... Isso é para você... Se isso é para você... Yoga... É para você... Então... Veja que para a gente responder... Para quem é o yoga... A gente passa pelo conceito... De yoga... E aí depois... O Patanjali continua... Porque são oito... Dizendo a respeito do Pratyahara... E também da meditação... E do estado de Samadhi... Que o estado de Samadhi... É o que todos nós almejamos... E que sabe... A gente... Sei lá... Quem que consegue obter... Que é aquele estado de Nirvana... De Satyajananda... Que você... Transcende efetivamente... O estado da bem-aventurança... Que nós não alcançamos... Apenas pessoas mais iluminadas... Nós... Quando muito... Atingimos o estado da concentração... E... Que se a gente consiga também... O da meditação... Com bastante treino... Que é... Não fazer os pensamentos pararem... Porque eles não vão parar nunca... A mente foi feita para pensar... O que ocorre... É que a gente... Sai daqui... Como se a gente estivesse assistindo uma TV... E a gente passa a ser um observador... Daquela mente... E quando você percebe que você é o observador... Você não interage mais com aqueles... Aqueles eventos... Aqueles movimentos que a mente faz... Então ela está pensando no passado... No futuro... No que tem para fazer... No feijão que tem para cozinhar... No serviço que não fez... No telefonema que tem que dar... Mas você está ali... No seu centro... Só observando a quantidade de pensamentos que tem... Então... Se você tem vontade de fazer isso... De acalmar a sua mente... De encontrar esse estado... De presença... Esse estado do divino em você... Então yoga é para você... Então... A resposta... Yoga é para quem? Aí vai das respostas que cada um der a essas perguntas... Porque se realmente uma pessoa achar que yoga... É só ser bem flexível... E colocar o pé na cabeça... Então ela pode chegar à conclusão de que não é para ela... Mas essa é só uma parte do yoga... Que é a postura... E ela é adaptável à condição de cada um... Por isso o depoimento da Adelita... Um depoimento lindo... Que eu chorei também... Porque é uma pessoa que... Nem tem tanta idade... Ela relata ali que ela tem 62 anos... Mas a alegria dela... De cortar a mão e do pé... Que é uma coisa que ela não fazia mais... De se livrar dos remédios... Sabe? Para dor de cabeça... Dor aqui... Dor ali... Está mais feliz... Sabe? Você vê como ela exercita diariamente... Ela não vai na aula só... Ela manda mensagem... Simone... Hoje eu já fiz um pouco de meditação... Eu me alonguei... Eu... Sabe? Então a prática... Não é milagrosa... Mas assim... A prática regular... Ela traz um estado de saúde... Qualidade... Que são impressionantes... E é imediato... Você fez hoje... Você já sente os efeitos... E quanto mais você faz... Mais esses efeitos... Vão se potencializando... Dentro de você... É isso... Sim... Eu vou ler alguns comentários aqui... Porque a gente está cheio de comentários... É... A Erika disse que... Olha o caminho que a vida traça... Para te trazer... Para o agora... Linda história... Constâncio... Ele te chamou de querida... Diz que a Sala é uma excelente profissional... E tem muita gratidão... É... Pela sua dedicação... E por ser seu aluno... A Val está te deixando um beijo... A Hélia... Diz que... Amou conhecer a sua trajetória... Isso faz ela te admirar cada vez mais... É... Temos aqui... O... O Fábio... Ele está dizendo que... Yoga... É filosofia de vida... Isso... A Raquel disse que... Uma psicóloga recomendou o yoga... Como complemento... No tratamento da depressão... É... E temos também... Perguntas... São incêndios... Antes da pergunta... A gente tem aqui também... Um outro comentário... Dizendo que... A sua explanação está fantástica... Sobre o yoga... Que bom... Vamos lá... A Raquel está perguntando... É... O yoga tem alguma limitação... Para alguma situação? Tá... Eu... Se eu entendi... Da pergunta... É simples... Sim... Algumas posturas... Por exemplo... Não são indicadas para a pessoa... Com pressão alta... E não só posturas... Mas até exercícios respiratórios... São vários exercícios respiratórios... Que... Cujo nome mais correto é... Pranayama... Porque não é simplesmente o ato de... Inspirar e expirar... Mas é o... Como você faz isso... Pranayama é a energia vital... Que você traz... E não está só nos exercícios respiratórios... Por exemplo... Numa maçã... Que você colhe do pé... Que você come aquela maçã natural... Sabe... Bem gostosa... Sem agrotóxicos... Quanto mais natural... Mais você sente... Essa energia vital... Dentro de você... Os respiratórios... São uma forma de a gente absorver isso... E alguns deles... Não são indicados para pessoas... Por exemplo... Que tem pressão alta... Então há sim limitações... O professor de yoga... Precisa estar bem atento a isso... Conversar sempre com seus alunos... E adaptar as posturas... E também perguntar... Olha... Se você está com esse problema... Você tem isso no joelho... Você vai fazer dessa forma... Você não vai fazer daquela... Você está com essa limitação no ombro... Você não faça isso... Você faça aquilo... Para que a pessoa não se machuque... Para que a pessoa... Obtenha os benefícios... Então... A autorregulação... O conhecimento do professor... E essa aula direcionada... Sabe... Por mais que você tenha... Você pode ter na sala de aula... Três... Dez... Quinze... Vinte alunos... Não importa... Você tem que ter um cuidado com cada um... Porque o nosso corpo é o nosso templo... E se essa paz... Essa divindade que existe dentro de nós... Ela só vai ser alcançada... Se houver um autorrespeito... E esse autorrespeito... Claro... Da própria pessoa... E um cuidado do professor... Então sim... Há limitações... Não que não se possa fazer a prática... Mas que a prática tem que ser bem direcionada... Gestantes... Por exemplo... Também tem práticas específicas... Que a gestante pode... Outras que ela não pode... Então sim... Quanto ao Constâncio... Ai... Que um querido... Né... Um querido... Não tem nem o que falar... Sabe... Tá... Uma imagem assim... Na minha mente... Sinta-se abraçado... Gratidão imensa... De estar com vocês aqui... A Erika... Né... A Val... A Val foi minha amiga de concurso... Muitos anos atrás... Sabe... Diz que isso tem... Né... Acho que tem uns 20 anos... 15 anos já... Né... O Fábio... É isso mesmo... Yoga é uma filosofia de vida... É um modo de viver... É exatamente isso... Um modo de viver... Ele não é... É... Uma ginástica... Como diz o professor Helogenes... Gosta muito... Ele fala... Quem pensa que yoga é ginástica... Você pode fazer musculação... Você pode fazer qualquer outra coisa... Aquilo não é yoga... Yoga é um modo de viver... E como você disse no começo... Camila... Depois que a gente conhece... A gente não para... E esse não para... É em toda parte... Né... Como agora... Que nós estamos aqui... Quando a gente tem esse olhar verdadeiro... Quando a gente ouve as pessoas... Quando a gente ouve o nosso coração... Isso é yoga... Né... E aí que a gente começa a perceber... Quando você tira do tapete... E começa a viver de acordo com aquilo... Então a moça disse aqui... Que a psicóloga recomendou... Né... Como um coadjuvante... Aí para auxiliar a depressão... Você vê... Que interessante... E hoje... A medicina... Também reconhece o yoga... Essa prática... Ela já é reconhecida... Né... Já é uma prática integrativa... Da saúde... Já... E ela é feita em hospitais... Em vários lugares... Porque... As pessoas... É... Precisam menos... Dos remédios... Ou até... Dependendo da situação... Conseguem se livrar deles... A partir da prática do yoga... Né... Bem direcionada... Bem dirigida... Antes da gente continuar o bate-papo... Eu só vou ler mais alguns comentários... Porque a gente tá cheio de comentários... É... A Matilde tá dizendo que tá adorando o papo... Tá muito gostoso... A banda Godoy... É... De sentir gratidão... E ela teve covid... E a yoga ajudou muito... O Tyson... Meu parceiro e amigo de faculdade... Muito obrigada por estar aqui... É... Tá dizendo que tá adorando a live... A Raquel agradeceu a sua resposta... A Raquel agradeceu a sua resposta... E... É... O último comentário... Antes da gente iniciar... A Val... Tá dizendo que... É... Você é uma pessoa maravilhosa... A vida toda... A vida toda... A gente quer tudo pra ontem... E as coisas... É... Num instante... Isso desencadeia também... Né... A ansiedade... A depressão... A frustração... Né... De quando... As nossas coisas não são resolvidas... Naquele momento em que gostaríamos... Né... E assim... Tem como... A gente... É... Criar o hábito de inserir o yoga... É... Na nossa... No nosso cotidiano... Dá pra fazer o yoga em casa... Ainda mais nesse momento que não estamos podendo sair... Então... Dá sim... Existem muitas formas... Então... Por exemplo... Eu tenho uma turma de yoga online... Que a gente faz... É... Ao vivo... Juntos... Né... É... Então... É tudo guiado... Tudo com a maior segurança... E é possível ver todo mundo direitinho... E até direcionar... Então... Dá pra gente fazer o yoga em casa... Online... E... E pode ficar tranquilo... Porque assim... Eu sei que dá medo... Ai... Mas se eu me machucar e tal... Mas assim... Eu sou uma professora que dá aula online... Eu falo por mim... Mas eu sei que tem... Muitos colegas também... Que tem esse cuidado... Também existem muitas aulas disponíveis... Gratuitas... No... No YouTube... Instagram... Etc... Mas essas aí... Não tem o acompanhamento do professor com você... Você olha lá e faz... Aí... Fica um pouquinho mais perigoso... Especialmente pra quem nunca fez... Quem já fez ou tem alguma experiência... Conhece o seu corpo... Tem uma consciência corporal... Talvez ainda consiga se direcionar um pouco... Quem não tem... Fica mais difícil... Agora... Independente das aulas... Se você... Indo um pouquinho mais além na sua pergunta... Se é isso... Como que eu posso inserir... Essa prática no meu cotidiano... Então... Se você não conhecia nada do yoga... E hoje... Por esse nosso bate-papo... Você compreendeu... Que yoga... Também é... São esses princípios... Essas posturas... Diante de você... Diante da vida... Como você... Ser mais verdadeiro... Com você... Com as pessoas... Não praticar... Violência... De todas as formas... Como eu até exemplifiquei no meu caso... Era uma violência que eu estava fazendo comigo... Às vezes... A gente está no emprego... Por exemplo... Que o emprego que judia da gente... O emprego que nos maltrata... E a gente podia parar também... E pensar... Poxa... Será que... Daria para fazer de uma outra forma... Poderia ser diferente... Se eu simplesmente paro... Para analisar isso... Sabe... Para colocar limite também... Em algumas situações... Situações simples... Por exemplo... Eu recebo mil mensagens do WhatsApp... E eu não consigo dar conta... Ai... Meu chefe... O tempo inteiro... Então... Para... Respira... E diz para a pessoa... Olha... Eu quero fazer o meu melhor... Mas dessa forma... Eu não estou conseguindo... Então... Vamos combinar... De tal hora a tal hora... Eu respondo... Aí de tal hora a tal hora... Eu tenho a minha casa... Tenho meus afazeres... Ainda mais nessa época... Em que nós estamos... Tão sobrecarregados... Sejam... Os profissionais da educação... Vários profissionais... Tão sobrecarregados... Com tudo na nossa casa... Então você tem que fazer tudo ao mesmo tempo... E o ambiente de trabalho se misturou... Com a intimidade... E até descansar... Naquele ambiente onde você trabalha... Ficou difícil... Então... Olhar para nós... E olhar para o outro... Sendo verdadeiro... Estabelecendo alguns limites... Isso é yoga... Tem gente que diz... Ser yoga é ficar bonzinho... É... Nunca se estressar... É... Ser a pessoa mais calma do mundo... Não... E a pessoa que faz yoga... Ela faz para ficar uma pessoa melhor... Melhor para si... Essa pessoa também é um ser humano... Ela também passa momentos de dificuldade... Ela também tem conta para pagar... Ela também tem filhos... Ela também tem os pais... Ela também tem problemas como todo mundo... Mas como que ela vai olhar para esses problemas... E aí é que muda... Entendeu? Se você vai fazer yoga... Você não vai ser outra pessoa... No sentido de... Todos os problemas da sua vida vão deixar de existir... Mas você vai passar a olhar para esses problemas... Com mais consciência... E ter uma atitude perante esses problemas... Que antes você não tinha... Então... Dá para qualquer pessoa praticar yoga... E em qualquer lugar... Na fila do banco... Num telefonema... Que você precisa dar uma resposta... E você tem que olhar para você... Para ver qual é essa resposta... Enfim... E ser uma pessoa... Sendo uma pessoa... Também menos reativa... E mais ativa... Como é que é isso? Uma pessoa me fechando o trânsito... E pronto... Minha calma já acabou... Ah... Mas então espera... Quer dizer que... A minha... O meu bem-estar está na mão das pessoas? A minha felicidade está na mão das pessoas? Qualquer pessoa... Um estranho... Alguém que eu nem conheço... Ele é o dono da minha felicidade? Ele é o dono do meu momento presente? Não... Eu sou... Eu tenho que ter o controle sobre isso... Então a pessoa me deu uma fechada no trânsito... Me falou um nome feio... Me falou um palavrão... Sabe... Olha para aquilo... Respira... Isso é yoga... Respira um instante... E veja... Qual é a atitude que você quer tomar? Você quer tomar a atitude de descer e falar com aquela pessoa... Falar... Olha... Eu não gostei disso... Ou você acha que a atitude melhora... É você simplesmente ir embora... Porque não vale a pena... O que você acha que é melhor? Quando você passa a fazer essa... Sabe... Essa análise... Você consegue parar de ser aquela pessoa que toma lá e dá cá imediatamente... Você passa a ser essa pessoa mais dona de si... E isso começa a te trazer mais felicidade e mais contentamento... Então isso também é prática do yoga que a gente pode fazer sempre... Por isso eu disse... Existem várias aulas disponíveis no YouTube... No Instagram... Mas normalmente são aulas apenas com posturas... Mas que são possíveis fazer... E as posturas são importantes? São... Porque como eu exemplifiquei no início da aula... Você entra na postura da montanha... Se você for bem direcionado... É ali naquela postura que você vai ver o que ela traz para você... Ficar ali... Buscar a estabilidade naquele lugar... Abrir o peito... Aquilo pode te trazer coisas... Tem pessoas que choram copiosamente... Quando entram efetivamente nessa postura... Porque você alinha os chakras... Abre o chakra cardíaco... E aí ela entra em contato com as questões dela... Que eu nem sei quais são as questões dela... Mas ela talvez também não tivesse consciência... Porque jogou para o tapete... Quando ela entra na postura... Aquilo vem... Então... Yoga emagrece... Emagrece... Traz bem-estar... Traz... Traz mais saúde física... Sim... Mas isso... É só um coadjubante... Porque o maior bem que ele traz... É esse interno... Esse autoconhecimento... Sabe... Autocontrole... Então é possível sim... Fazer o yoga em casa... Né... E é isso... É só procurar o que fica mais adequado para você... É uma coisa que eu digo... Né... Assim... Com algumas amigas... O que acontece no yoga... Fica ali na prática do yoga... Porque às vezes... A gente demonstra emoções... Que a gente não esperava o que está sentindo... Né... Ou é aquele choro que vem... Ou é aquela gargalhada que vem... Ou coisas que acontecem... Que estavam guardadas ali no seu íntimo... E você fala... Meu Deus... Como é que aconteceu isso... E nós estamos no momento... Né... Esse canal é voltado para profissionais de educação... Que as professoras e pais... Não estão aguentando ficar em casa... Né... A demanda de trabalho aumentou... O isolamento está mexendo muito com as emoções... Eu fiz uma pesquisa... Com algumas perguntas... E as respostas foram até assustadoras... Porque... O que eu ouvi de ansiedade... De tristeza... De... É... Que não está aguentando viver naquela situação... A insônia também... De pessoas que nunca sentiram... Nunca tiveram problemas de insônia... E está tendo agora... Dentro desse momento da pandemia... Não conseguir lidar... Né... Com... Todas essas emoções... Está sendo muito desafiador... Para muitas pessoas... Também a questão de comportamento dos filhos... Né... Que mudou muito... E isso está atingindo para quem é mãe... Né... O emocional... Porque... Não poder sair com as crianças... Está difícil... Né... E reinventar atitudes dentro de casa... Também... Não está sendo algo muito fácil... Às vezes não é nem agradável... Para muitas pessoas... E assim... É... Como é que o yoga... Ele pode auxiliar... Essas profissionais de educação... Estão tendo que se reinventar... É... Lidar com todas essas demandas emocionais... Também esse ápice que está acontecendo... Não só aqui no Brasil... Mas no mundo... Né... Esse sistema de luto... Como o yoga... Ele pode ajudar... Quais são os benefícios do yoga... E antes da senhora responder... Eu gostaria de dar alguns comentários aqui também... Tá bom... É... A Erika... Ela falou que o yoga... É muito mais... Do que o tapete... Né... Ele acontece fora... A Matilde... Ela falou que está se deliciando na cadeira aqui... É... Ou escutando a nossa live... E que... Ela percebe que já está fazendo yoga com isso... A Gil... É... Gilmara... Ela disse que... Vou fazer o yoga... Para ver se eu consigo dar limite nas crianças... A Gil... Ela falou que... Gratidão por compartilhar conosco... Seus conhecimentos... Amorosidade... E presença iluminada... Agora... Depois de ler esses comentários... Né... A senhora poderia responder para nós... Por favor... Como o yoga... Ele pode auxiliar... Nesses momentos... E quais são os reais benefícios... Que ele pode trazer... Para o nosso íntimo... Vamos falar dos benefícios... Primeiro... Né... Os benefícios são físicos e mentais... Né... E... Físicos, mentais e emocionais... Então... Físico... Com o corpo... Que você... Sinta mais feliz... Com o corpo mais leve... Porque traz um emagrecimento... Embora... Não seja... Uma prática agitada... Mas ela mexe muito... Com os órgãos internos... E à medida que mexe com esses órgãos internos... Você melhora o funcionamento do intestino... Funcionamento dos rins... E o seu estômago... A gente trabalha muito isso... E o abdômen... Né... Essa força... E você começa a perceber... Que os seus hábitos alimentares... Naturalmente... Se modificam... Você presta mais atenção... Naquilo que você come... Você quer comer algo melhor... E você não tem mais tanta ansiedade... Talvez... De precisar ingerir tanto alimento... Você passa a ter uma consciência... Corporal e alimentar... E isso, por consequência... Melhora também o funcionamento do seu organismo... Que leva a um emagrecimento... E a um corpo mais bonito... É por isso que quando a gente vê nas revistas e tal... Aquelas modelos e muito bonitas... Isso pode acontecer realmente... Isso é uma prática constante e assídua... Seja qual for o corpo que você tem... Ele vai se tornar um corpo mais bonito... Um corpo mais esbelto pela prática... Então... A gente tem o benefício do emagrecimento... A gente tem o benefício do funcionamento dos órgãos... Então os rins funcionam melhor... O intestino passa a funcionar... Que é uma beleza... A gente tem até um post lá na página... Falando disso... Mostrando como se faz... E tem provas disso... Como o professor Hermógenes... Que foi o papa do yoga no Brasil... Ele fala que aconteceu com ele... Como que ele estava muito doente... Com tuberculose... Como ele se curou... Através do yoga... O que ele chamou de yoga terapia... Inclusive... Então... Esses benefícios físicos... Eles são sentidos já na primeira prática... Os benefícios mentais... Porque se você se alimenta melhor... Se você coloca todo o seu organismo para funcionar... Você alinha os chakras... Naturalmente a sua mente fica mais tranquila... Mais calma... Mais serena... E aí a sua emoção... Você consegue lidar melhor com isso... Sendo portanto menos reativo... E agindo mais... E reagindo menos... Que é uma grande diferença aqui... Então... Assim... Eu acho que... Resumir... Benefícios físicos... Mentais e emocionais... Porque a gente pode falar... Desde... Da depressão... Se a gente... Entrasse em minúcias... Como em tantas outras doenças... Até físicas... Por isso médicos... Encaminham e orientam para o yoga... Para que você possa melhorar isso... Agora... As mães... As pessoas... As professoras... Em casa... São muitas pessoas aqui... Mas em especial... As professoras... Porque... E aí eu posso falar também de cátedra... Porque... A professora há tantos anos... A gente sabe que... Já não era fácil... Porque a gente levava muita coisa para casa... E agora... A gente trouxe a escola inteira para dentro de casa... E aí tem os filhos... Que você também tem que ser professor... A professora dos filhos... Em alguns casos... Muitas pessoas têm isso... Então... Eu acho que a coisa mais importante... Que eu poderia te dizer agora é... Respira... Olha... Para as suas costas agora... Um minuto... E tira tudo que não é seu... Você não é responsável pela pandemia... Você não é responsável pelo fechamento das escolas... E nem pela reabertura... Você não é responsável por ter vacina ou não ter vacina... Pelas decisões do governador... Do prefeito... Do presidente... Você não é responsável... Você é professora na escola... Mas você é mãe dos seus filhos... Ou pai dos seus filhos... Ou irmão... Ou... Você não é... Em casa... Você não é o professor dos seus filhos... E é muito importante que a relação... É natural... Existente entre vocês... Ela permaneça... E é essa confusão... E essa cobrança... Porque agora você se cobra... Que você tem que ser... Sabe... Um bombril... Ou seja... Você tem que ser... Ter mil e uma utilidades... E as mulheres que estão aqui me ouvindo... E em geral... Sabem que já é uma cobrança natural... Desde que a gente nasce... Já uma boneca que dão na nossa mão... Assim... Você... É um fogãozinho... Enquanto os meninos estão brincando de carrinho... E computadores e tal... As meninas estão ali com as bonecas... Aprendendo o que? A ser mãe... A ser esposa... Então... Hoje a gente sabe que as nossas crianças... Já tem uma modificação nisso... Mas é... É muito tempo para levar realmente... A mudança nas células... Na nossa ancestralidade... Tudo isso... Então... É necessário que a gente olhe para a gente mesma... E fale... Espera... Pensa lá no avião... O que é que a comissária de bordo diz? Se acontecer alguma coisa... Coloque a máscara primeiro em você... Porque se você não estiver bem... Se você não sobreviver... Você não pode ajudar o seu filho... Você não pode ajudar a sua mãe... Que está do seu lado... Você não pode ajudar o seu marido... A sua esposa... Aquela pessoa que está doente... Ou que necessita de você do seu lado... Então... Põe a máscara em você... Primeiro... E hoje... Nessa nossa live... No yoga... O que é que é pôr a máscara primeiro em você? Está um caos... A casa está de... Você não sabe... Se faz a comida... Se lava a roupa... Se cuida do cachorro... Do gato... Se você se troca... Se passa o creme no rosto... Se você... Se você almoça... Se você faz o amor... Para tudo... Fala... Gente... Eu sou ser humano... Calma... Eu vou respirar... E vai respirar... Se você tem o seu momento do tapetinho... Vai para o tapetinho... Se você não tem o tapetinho... Não pratica yoga... Sai lá fora... Vai para o quarto... Vai para o banheiro... O professor Hermógenes... Ele falava isso... Se vocês tiverem curiosidade... De ler o livro dele... Até deixei aqui... Autoperfeição... Com Rata Yoga... Ele fala que ele fazia... Praticava yoga... Escondido no banheiro... Porque ele estava doente... Com tuberculose... E ele não podia sair da cama... Aí ia para o banheiro... E ele começou a praticar escondido lá... E aí ele começou a melhorar... E todo mundo falou... Mas como assim que ele está melhorando? Como é que é isso? Ninguém... Nem o médico não acreditou... Então... Você tem que melhorar você... Porque uma coisa é certa... Se você não estiver mais aqui amanhã ou depois... Tudo vai continuar... Bem ou mal... Tudo vai continuar... Então... Você é professor... Ou você que não é professor... Mas que está aí com um monte de outros problemas... Que a gente sabe... Tem a Val... Que é do judiciário... Tem o Fábio... Que é psicólogo... E tantas outras profissões aqui... Põe a máscara em você... Ou seja... Respira... Se tiver chance de praticar o yoga... Pratique... Porque você vai aprender exercícios respiratórios... Que serão valiosos para você... E quantas vezes no meu trabalho... Antes da pandemia... Eu fui para o banheiro... Para dizer... Eu preciso respirar... Antes de dar uma resposta... Às vezes... Para um aluno... Para o chefe... Para o coordenador... Ele diz... Me dá um minuto... Você vai lá... Acha o seu centro... Encontrei o meu centro... Pronto... Agora... Às vezes... Cinco minutos... Cinco minutos... Volta... A gente vai fazer uma prática daqui a pouquinho... E aí você vai ver que... Para você ter um exemplo... Que é possível você voltar para o seu centro... Voltou... Aí você vai lá e faz o que dá... Tirou as cargas... Você fala... Quem é que vai ajudar... Quem vai fazer o quê... E assim... Ah mamãe... Eu vou ajudar da melhor maneira possível... Do jeito que eu puder... Mas eu não sou a sua professora... E não assume o lugar que não é seu... Você tem o lugar de mãe... E de auxiliar... No momento desse... Mas jamais... De ser... Ah professora... E eu sei que você muitas vezes é criticada... Porque assim... Poxa... Você lá ensina para todo mundo... E agora... É isso mesmo... Porque você tem uma relação com essas pessoas... De afeto... É muito diferente... Eu mesma fui professora dos meus dois filhos... Oi... Desculpa... Dos meus dois filhos... Eu fui professora primária deles... Era na sala de aula... Mas eles falavam... Nossa... Você... Com a gente... Você é que nem... Você é com os outros... Você pega no pé... Ou elogia... Da mesma forma que você faz com os outros... E eu fazia questão de dizer... Sim... Porque nós estamos na sala de aula... Então a gente precisa ter um tratamento igualitário lá... Agora se você está em casa... Você é a mãe... Você vai ajudar... Melhor que você puder... E está ótimo... E parabéns... Viva o momento presente... Nem o passado... Ai... Como era... E nem o futuro... Nossa... Amanhã eu tenho que fazer um monte de coisas... Se não der... Paciência... Sabe... Saiba dizer não para as pessoas... Não deu... Me desculpe... Eu gostaria... Mas não vai dar... Ai... Eu não pude... Então... Sinto muito... Eu queria te ajudar... Mas não foi possível... Eu acho que... É... De ver o presente... Respirar... Olhar para si mesmo... Para depois você olhar para o outro... Simone... Você está me ensinando a ser egoísta... Não... Eu estou dizendo para você... Que se você não estiver bem... Você não vai poder ajudar as pessoas que você mais ama... Porque a primeira pessoa a ser ajudada... A ser amada... É você... Nossa... Que lindo... A Erika está dizendo aqui... Que precisou ir ao fundo do poço... Para retomar a verdadeira essência do yoga... Né... Às vezes até quem pratica... Quando está com esses sentimentos... Né... Confusos... Se sente culpado... Porque fala... Nossa... Eu detendo o conhecimento... Né... Na prática... Mas muitas vezes... A aplicação dela se torna assim... É... Com essas dúvidas... Né... Que são inerentes a nós... Ser humanos... Nós estamos... É... Caminhando para... Os nossos dez últimos finais... Da live... Está uma live muito gostosa... E eu gostaria que... Pudéssemos realizar uma prática... Né... E antes dessa prática... Queria só... Fazer um comentário... O yoga... Ele também tem esse sentido... De nos ligarmos... Né... Eu tive a oportunidade... De fazer uma prática... Chamada Acroyoga... Junto com o meu esposo... Né... E é uma prática que dá para fazer... Entre mães e filhos... Entre companheiros... E... É incrível a ligação... Que a gente tem... Essa troca de energia... Né... Que acontece dentro da prática... A gente consegue se entender melhor... Né... Um com o outro ali... Conhecendo o corpo... Conhecendo o toque... Conhecendo o sentimento... E é muito gostoso isso... Também dá para as mães... Né... Às vezes estar com... Esses conflitos... Chamar o filho... Para fazer uma prática junto... Né... Para... Os sentimentos... Se acalmarem juntos... Porque... Às vezes a mãe está... Ansiosa... Está nervosa... Ou depressiva... E o filho acaba sentindo... O sentimento que a mãe passa... Né... E aí fazendo... Essa prática junto... Os dois conseguem se equilibrar... Emocionalmente também... E agora... Depois desse comentário... Nós podemos realizar... Uma pequena prática... Sim... E na aula... Viu Camila... É muito natural... Às vezes as crianças vêm... E a mãe fala... Ah... Mas ela pode... E não só crianças... Mas às vezes os adultos... Filhos... Adultos também... Ai... Posso fazer também... E... Às vezes estão ali... Às vezes não... E isso é muito legal... Os pets que estão sempre presentes... Os gatinhos... E como eles adoram a aula... Como é... Todo mundo me fala... Começou a aula... Lá... Quem que vem primeiro... Até aqui em casa também... Eu preparo o tapetinho... Já mais cedo... Quem que é a primeira... Que vai lá pro tapetinho... É a gatinha... Então é isso mesmo... Porque yoga... É união... É união... Corpo... Mente... Espírito... E quando você se conecta... Com esse universo... Que você se integra... Então... Tudo... Parece que o mundo para... E vem os pets... Vem os filhos... A casa fica num ambiente melhor... Então essa confiança... O desapego... As coisas... Que tem que fazer... As coisas que estão acontecendo... É isso que gera... Essa integração muito linda... Então você tem razão... O acro yoga é muito entrega... Né... E uma outra coisa... É... A Erika que está aqui... Na live com a gente hoje... Ela também é minha parceira de trabalho... Né... A gente tem... Eu tenho a honra de dividir a turma com ela... Porque eu sou da educação infantil... E... Quando estávamos no presencial... Né... Ela... É... Aplicava o yoga... Né... Fazia prática junto com crianças de 2 e 3 anos... Era a coisa mais linda de ver... Porque... A gente percebeu... Né... A melhora deles... Ao longo do ano... Era uma turma tranquila... Eles se ajudavam uns aos outros... Né... Eles acolhiam uns aos outros... Eu acredito que muito isso foi... Do yoga que ela trabalhou com eles... Né... Eles faziam as posturas do gatinho... Do cachorro... Do dinossauro... E depois... Ela estava como isso foi... Então assim... Foi um ano muito gostoso... Né... Foi uma troca muito gostosa com eles... E aí... Eles acabaram também... Tendo essa não violência... Entre eles... Né... E com os animais... Então quando vi uma abelha... Não... Vamos pisar não... Vamos respeitar a abelha... Né... Viu uma formiguinha passando no chão... Vamos respeitar a formiguinha passando no chão... Então assim... Isso também... É contribuir para a sociedade... Né... Porque quando você conhece essa prática... Desde a infância... Você se torna uma criança... Né... A criança ela fica mais tranquila... Tendo uma observação de mundo... Não violento... Né... E aí cresce também um adolescente... Não violento... E a gente consegue transformar a nossa sociedade... Em um lugar melhor... E de paz... É... A gente tem aqui poucos minutos... Se a live cair... Nós retomamos... Tá bom? E aí a gente encerra a live... Pode ser? Pode ser então... Você sabe quantos minutos? Porque daí eu posso... Olha... Aqui tá falando pra mim... Que nós temos quatro minutos... Mas eu não sei se o Instagram... Ele vai estender... Tá bom? Tá bom... Então vamos lá... Nós vamos fazer um respiratório bem simples... Tá? Embora a gente fale que seja simples... Muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade em fazer... Então se acontecer isso com você... Não se preocupe... É natural... Então vamos colocar a mão direita no abdômen... Abaixo do umbigo... Só... É... Pousa a mão ali... Não precisa apertar... Fazer pressão... E a mão esquerda... Aqui no peito... Próximo ao coração... Conectando... Fecha os olhos um instante... Sentadinho aí na sua cadeira... Onde você está... Sente simplesmente... O contato com esse ambiente... Com esse espaço... E agora... Pelas narinas... Faça uma inspiração suave... Profunda... Silenciosa... Vai soltando o ar... E vai soltando o ar... Também... Pelas narinas... Mais uma vez... Inspira... E ao inspirar... Sente o seu abdômen expandindo... Como se fosse uma bexiga enchendo... Expira... Expira... Pelas narinas... Sente esvaziando essa bexiga... Como se o umbigo fosse lá nas costas... Mais uma vez... Inspira... Inspira... Enche o abdômen... Expira... Soltando o ar... Pelas narinas... Esvaziando o abdômen... Continue... Fazendo inspirações suaves... Profundas... Uma expiração lenta... Prazerosa... Inspira... 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 Continue... Mas agora você vai... Ao inspirar... Pulmões cheios... Pulmões cheios... Você retém o ar... Alguns instantes... Quando precisar... Esvazie os pulmões... E retenha... Sem ar... Alguns instantes... Inspira... Retém... Expira... Expira... Retém sem ar... Mais uma vez... Inspira... door... As... É... Contra... Men... Es... El...